Lá no bairro aonde eu moro tem uma mulher morando Me apaixonei por ela, um ano está completando Fiquei louco, apaixonado, mulher do short apertado Vai acabar me matando O povo de hoje em dia só vive me censurando Nem vê um piscar de olho, diz que a gente está se amando Deixa o caso complicado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Da sua casa pra minha o terreiro é se encontrando Todo dia lá de casa eu ouço vocês brigando Dizendo que sou culpado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Quando eu lhe vejo na praça ou na rua desfilando Com este short apertado Do corpo às cuas mostrando Tudo seu é cobiçado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Gosto muito de te ver Só quero estar te olhando Teu olhar meio de faceiro Teu olhar meio de faceiro Faz eu inventar pensando Num pedaço de pecado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Seu corpo além de bem feito Deixa todo mundo olhando O seu olhar meio de faceiro O seu olho atraente Vai a todos conquistando Você me deixa gamado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindos Com um sorriso sobrando Parece o brilho do sol Quando o dia vem raiando Quando o dia vem raiando Com seu olhar prateado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Vou terminar a doada Que o povo está gostando Falando em mulher nova Que anda se rebolando É lindo o seu rebolado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Tem as penas do coitado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Eu quero mandar meu alô Azevedo Almeida e Manuel Laurindo Receba um forte abraço Do Joãozinho Aboiador E em Santa Nanduí, Ipanema Com marco de uma Fazenda Com marco de uma Com baracala Com marco de uma Com Marcopa Com Bu construção Para mais Com Parque Obrigado.